Começou! Tudo o que eu vivi em Deus eu só pude compreender A cada conflito eu pude entender o que eu tenho pra eu fazer Entre o ponto onde eu estou e o lugar onde eu quero estar Muitas provas devo suportar, mas se com ele um dia vou chegar Eu sei que não há um caminho, o caminho se faz quando se quer caminhar O tempo me ensina a esperar, só Deus sabe onde vou chegar Vem comigo! Então vem amigo, vem cantar comigo Segue seu coração, vem fazer parte desta geração Vem, vem, então vem amigo, vem cantar comigo Segue seu coração, vem fazer parte desta geração